Olha a nova estrela, Traz a luz da sombra que brinca, Traz a luz da boca, Traz a luz da luz da terra, E salga no coração. Quando vou para a igreja, Quando vou para a igreja, Com seu divinho de amor, Com seu divinho de amor, Fazendo as suas sapinhas, Fazendo as suas sapinhas, E a luz do dia ao céu, E a luz do dia ao céu. Corvo, Flores, Graciosa, São Jorge, Pico, Feial, Terceira, São Miguel e Santa Maria. SMTV. Somos televisão nos Açores.